Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar observando a problemática da lua capricorniana, seguindo as nossas análises, o nosso estudo de observação da problemática das luas. Lembremos que essas luas também têm o seu lado poético, têm a sua poesia. Aqui a ideia é observarmos o aspecto infravermelho dessas luas, que estão associadas a algum processo que se ligue, neste caso, ao signo de Capricórnio, à décima casa ou à Saturno, ou mesmo à Marte, porque Marte se exalta em Capricórnio. Por onde começamos a observar a problemática da lua em Capricórnio, ou melhor, de uma lua capricorniana? Em Capricórnio, na décima casa ou junto de Saturno, ou de um Marte muito potente? Porque daí tem que ser necessariamente um Marte muito forte para adquirir características capricornianas, né? Essa problemática nós podemos começar a observar pelo fato de que a lua, ela é um planeta que ela gosta de ficar no inconsciente, ela é o nosso inconsciente, ela lida com o lado sombra e um lado luz que é revelado pelo Sol, né? Ela não tem luz por si mesma, ela não reflete nada por si mesma, mas junto de um processo solar e mercurial, ela é uma ativação da mente muito poderosa, crucial para nós. E não é à toa que a própria lua representa a alma, né? O nosso processo almístico. Enquanto o Sol, ele representa o nosso processo espiritual e, portanto, do Espírito, isso de maneira pessoal, a lua vai representar o nosso processo almístico. Então, quando nós pegamos a lua que se situa em câncer, que gosta e se sente e tem seu lar nas coisas cancerianas e tem a sua exaltação nas coisas taurinas, que é o vale da Terra, é a Terra mais profunda, que é o substrato, é a Terra onde as raízes estão, encontram a sua estabilidade, né? E é a Terra onde se formam os diamantes. Então, é uma Terra muito profunda, de uma possibilidade de enraizamento e de cristalização de coisas muito belas, de coisas de grande valor. Se soubermos observar esses valores, né? Reconhecer esses valores, é claro. E a lua vai se exaltar ali. E essa Terra é um vale. Temos Capricórnio, que é a montanha, virgem, que é como as planícies, é a Terra do Meio, e Touro, que é o vale. Quando nós pegamos essa lua que gosta justamente do fundo do mar ou do fundo da Terra, do vale, das terras profundas, das águas profundas, mais inacessíveis, e colocamos ela no topo da montanha, é claro que isso vai causar um incômodo gigantesco nessa lua, e por isso que se diz que está em queda. É claro que em sua poesia, para quem reconhece que há a vida eterna, não digo nem vive, mas reconhece que há a vida eterna, não há mais queda. Contudo, em sua problemática, em seu lado infravermelho, nós conseguimos ver como que, se nós pegarmos uma criatura de fundo do mar, qualquer, um peixe, qualquer, algum crustáceo, sei lá eu, e trouxermos a tona, no meio desse caminho esse animal vai morrer. Creio que isso seja inevitável, praticamente. Quando nós observamos o nosso próprio processo, quando a gente fala, temos a possibilidade de falar de uma evolução biológica, da qual observamos, na qual observamos que viemos do mar, viemos, éramos criaturas bacterianas, por assim dizer, nesse mar, nesse oceano, que foram se desenvolvendo de tal forma que uma hora saíram da água e passaram para a terra, e, então, tendo a água como um fator primário, principal, que depois ganha a terra e, através dessa passagem de saída de água para a terra, tem a possibilidade de se individuar enquanto existência e, portanto, reconhecendo o batismo da água, porque o batismo da água significa justamente a saída da água e a individuação existencial nossa. A individuação enquanto uma entidade separada do resto, enquanto eu materialmente podendo viver a minha vida de maneira plena e reconhecendo isso nos outros também, mas, ainda assim, tendo esse teor do coletivo, então, temos uma individuação existencial, material, porque cada um tem o seu corpo, cada um, nós vamos reconhecendo isso, mas, ainda assim, tem todo um teor coletivo, é claro, tribal, que aos poucos vai também evoluindo e aí o que acontece para ver a individuação que é a que hoje buscamos, que é a espiritual, é a possibilidade de observar e reconhecer que o espírito também, estando imerso no fogo, passando pelo fogo, em algum momento ele sai para o ar, assim como um dia o corpo saiu da água para a terra, então o espírito sai do fogo para o ar e aí tem a possibilidade de receber o batismo do fogo, que é a compreensão dessas passagens todas e é a verdadeira individuação espiritual da pessoa, o que é raro ainda, dificílimo, raríssimo, é o processo cristão, de fato, é o batismo de Cristo, do qual ele fala, batismo de fogo, que é uma verdadeira individuação espiritual, é quando o nosso espírito passa a verdadeiramente ter uma atuação em liberdade e autônoma junto de Deus, por assim dizer, não é autônoma de independente de Deus, mas autônoma de ter maturidade espiritual e poder fazer escolhas espirituais concretas, assim como alguém que materialmente consegue se constituir enquanto uma vida plena de bens materiais, também leva a sua vida e se organiza e, enfim, constitui família, inclusive, vive de forma agradável e de forma a evoluir materialmente na vida em termos de apreensão e manifestação e evolução dos recursos, que é algo necessário. Temos que aprender a lidar com a matéria e evoluir os corpos todos, não só nossos, mas, inclusive, daqueles que estão dados pela natureza, ao nosso redor. somos responsáveis por isso também, pela evolução constante das criaturas, enquanto matérias também, não só espiritualmente. Por isso que não tem isso de jogar a matéria fora, quem joga a matéria fora não sabe o que faz, é igual as pessoas que jogam Maria no lixo, acha que chega a Deus sem Maria, não chega, sinto muito, não chega, isso é soberba, tem que passar por Maria, necessariamente, inevitável, é incontornável, é uma necessidade, Deus escolheu que seja assim. Então, devemos aprender a lidar com a matéria, assim como devemos aprender a ter de Maria, como São João, recebê-la em nossa casa e lidar com ela. Todas as matérias, aliás. Então, da mesma forma como ter o processo de sair desse oceano, da bacteriazinha, ir evoluindo, ir transmutando, e uma hora o peixinho sair da água, e aí, enfim, toda a evolução biológica que dar vianamente se explica, mas que sabemos que em verdade não explica nada, porque em verdade é criacionismo, em verdade é tudo por ordem de Deus, o que não exclui a evolução em si, em termos da aparência, né? mas lembremos sempre que não são as aparências que mandam nas coisas transcendentes e sim o contrário, as coisas transmutam e são mudadas e transmutadas na aparência porque coisas espirituais acontecem, então, quando observamos essa saída da água para a terra, ela é no tempo de Deus, nós podemos até dizer e mensurar cronologicamente quanto tempo demorou, quantos bilhões de anos, etc, mas a realidade é que há o tempo de Deus acima de tudo para que essas coisas aconteçam, para que saiamos da água realmente e ganhamos a terra e mesmo na terra também é tempo de Deus o tempo da evolução, da estruturação daquela vida enquanto existência, enquanto fato, enquanto manejo de ferramenta, enfim, enquanto o ganho gradual de ciência e depois espiritual com ciência de si mesmo, porque a consciência ela é só espiritual, né? É só quem tem contato espiritual com Deus e consigo e com os outros que de fato logra a consciência e isso também é raro ainda. Um dia não mais será, graças a Deus. De toda forma, por ser tempo de Deus, nós não podemos controlar nem acelerar e nem restringir o processo. E aí, qual é a problemática de uma lua capricorniana? A problemática de uma lua capricorniana é que ela vai acreditar que ela tem controle das coisas, que ela pode fazer as coisas por si mesma, que ela é dona do seu narizinho, que ela, né, enfim, tem decisões, organiza as coisas e que ela inclusive tem planos melhores e um tempo melhor para as coisas do que o próprio Deus. Porque, né, para que demorar tanto em algo que pode se estralar o dedo e com algumas maquinarias e maquinagens em sua cabeça, pode-se chegar a uma conclusão melhor, supostamente melhor, não é mesmo? e essa falsa noção de poder e de controle vai permear a vida da pessoa de tal maneira que ela plenamente vai acreditar em seu inconsciente, ainda que ela não admita isso para si mesma e nem para os outros, ela vai acreditar que ela sabe melhor do tempo de cristalização das coisas do que o próprio Deus. Ou então que ela sabe as coisas porque ela é especial, porque ela é iniciada, porque é uma lua que está na montanha, é uma lua que está no meio do céu, o meio do céu é o lugar do sol, é um ponto solar no mapa, não é à toa que esses pontos capricornianos eles são pontos de público. a casa do labor, do serviço verdadeiro é a sexta casa, é a terra anterior, mas que é onde a gente consegue plantar, onde gera vida de fato. Mas é na montanha, em cima da montanha que se colhe os frutos, que se vê essa plantação, que se observa a plantação e se colhe os frutos. então, o verdadeiro trabalho de labor, de serviço, nem sequer são as coisas capricornianas, mas sim virginianas. Contudo, a décima casa, Capricórnio e Saturno e Marte exaltado terão relação com isso, não é à toa que o décimo nervo é o nervo vago, que se relaciona aos processos do intestino. Intestino que é virgem. Então, as duas coisas estão relacionadas. Claro, se eu não faço, não tenho do serviço, não venho reconhecimento. Agora, a problemática de uma lua capricorniana é que ela vai acreditar que mesmo sem trabalhar ou num trabalho de aparências, porque normalmente o que envolve coisas capricornianas é um trabalho de aparência porque são pessoas que gostam de mandar, é um lado nosso, não é que são pessoas, é um lado nosso onde temos capricórnio e coisas capricornianas no mapa, é um lado nosso que não é que gostemos de trabalhar, exatamente. Gosta-se de estruturar as coisas ali, mas porque é assim, eu mando, você obedece e assim eu vou estruturar as coisas. É claro que muitas vezes tem a incapacidade de delegar as coisas e a pessoa acaba fazendo porque tem medo de delegar as coisas para os outros, que é algo bem saturnino, que impõe medo e acaba isolando a pessoa e a pessoa sendo obrigada a trabalhar sozinha. Mas, em muito quesito, as coisas capricornianas são muito mais de mandar, muito mais uma relação de poder, é o trabalho do chefe, né, do que propriamente enfiar a mão na massa. Não é o trabalho de base que é virginiano, que é o servir a todos, ser servo de todos. Não, é o chefe, é aquele que fica olhando de cima da montanha e falando o que os outros têm que fazer. E aí nós vemos, né, que o próprio Cristo, ele sobe na montanha para fazer seu sermão, por exemplo, mas desce. Pedro chega a falar, né, vamos instalar três tendas, Senhor, e ficar por aqui, né, em um determinado ponto em que sobe em uma montanha e enfim. Mas não, não se pode sentar na montanha e ficar. Essa ideia que a lua capricorniana inclusive vai carregar muito, quando problemática de que eu posso ir para uma última lá e assentar lá e que eu vou me iluminar, isso é de uma cegueira inacreditável, porque tudo bem existir um procedimento ancestral que levava isso em consideração, ok, só que hoje, especialmente para nós ocidentais, isso é soberba, é egoísmo, é vaidade, porque a lua ali, ela acha que ela é rei, ela acha que só porque ela está no zênite do mapa ou no signo de zênite ou próximo ao senhor, aos lordes que comandam o meio do céu, ela de alguma forma tem autoridade e é gostoso ficar ali para sempre, é confortável, a cadeira do chefe é um trono de cadeira de trabalho, não é igual um trono de leão de quinta casa, mas é o trono do chefe que senta na nossa mesinha de trabalho e fica ali observando tudo e todos, já falei o que tem que fazer, agora vou e faço, eu tenho que ficar aqui iluminando, sendo o iluminado, o iluminador, etc, é uma lua que corre um risco seríssimo de se acreditar sol, assim como a lua aquariana, porque como eu falei na problemática da lua aquariana, esses dois signos estão intimamente relacionados, quem não entende um não entende o outro, é praticamente impossível entender um sem o outro, então, achar que está tudo bem, o chefe só chegar, apertar o botão do quinquagésimo andar e ir para lá ficar na sua torre de marfim isolado, dando ordens para todo mundo que está embaixo, isso é algo extremamente tirânico e satânico, não é assim que o sol funciona, tanto que a exaltação do sol nem sequer é na décima casa, que poderia enganar as pessoas e talvez tenha havido alguma época que achassem que a exaltação dele fosse ali, porque tem algum sentido, não é? Afinal, o sol de meio dia, ele ilumina tudo, ele é maravilhoso, só que fica embaixo de um sol de meio dia o tempo inteiro, é um negócio que se torna uma penúria, se torna de morte, mata, mata a vida, mata as plantas, torra tudo, acaba com toda a vida que há, e é por isso que as coisas capricornianas são muito capriciosas de se lidar, porque elas podem matar as coisas aos pouquinhos e jurar de pé junto que estão estruturando as coisas, que estão fazendo em pró de todos ou que só está cumprindo o dever, etc. Quando isso é uma senhora falácia, porque na verdade ela está fazendo apenas o que seu bel prazer manda, o que a sua vontade lunática manda. e é muito impressionante porque a lua é a casa, é o estômago, é o âmago. Quando a gente pega a nossa casa que é algo íntimo, é o nosso lar, é a nossa privacidade, é justamente são as coisas mais profundas que nós temos, os contatos mais íntimos, que gostamos de deixar à parte das pessoas, porque não é qualquer um que vai entrar na nossa casa, não é qualquer um que merece conhecer o nosso íntimo, para quem vamos doar, porque não devemos jogar pérolas aos porcos, ser caridoso sempre sim, mas sem jogar pérolas aos porcos, só que uma lua capricorniana, ela é completamente sem noção dessas coisas, porque por ela jurar que ela tem controle e poder, ela não consegue ver e realmente é uma cegueira profunda que há e há de que a casa e o âmago dela estão no topo da montanha, ou seja, está lá para todo mundo ver, a gente pode argumentar, como falei na poesia coreana, que algumas nuvens tampam o pico da montanha, etc, mas nem toda a casa capricorniana está no pico da montanha também, algumas estão meio que no meio da montanha, chegar no pico mesmo é algo muito difícil, porque chegar no pico só pelo gólgota, de fato, de fato, mas as casas capricornianas, essas luas capricornianas ficam no meio dessa montanha e não conseguem ver que a vida delas é que está lá para todo mundo ver, ou seja, são pessoas que podem jurar de pé junto, que entendem e veem, porque elas estão no alto, então elas juram que elas entendem e veem o processo do âmago dos outros, que elas conhecem os sentimentos alheios, as emoções alheias, que elas veem o processo alheio, que elas sabem das casas alheias e aí aponta dedos, se faz descrições, se aponta dedos, enfim, se tira sarro, faz piada com as coisas alheias que estão supostamente abaixo, só que não conseguem ver que na verdade a casa de vidro é delas e uma casa de vidro é uma casa transparente, ou seja, elas próprias por terem essa lua capricorniana e as coisas capricornianas tendo o desejo e tendo a sua vitalidade e tendo a sua concretude em coisas públicas necessariamente vai ser uma casa de vidro necessariamente porque vai estar lá para todo mundo ver é um big brother é um big brother e a pessoa jura de pé junto que é ela que vê a casa dos outros só que não ela está projetando porque a lua sempre projeta as coisas todas essas luas projetam as coisas ela vai estar projetando só que ao invés de ser uma lua pisciana que se projeta na água e acha que vê a irmã na sua própria figura e acha que vê o outro nele e ele no outro e tem toda uma projeção maluquíssima que a pessoa jura de pé junto que ela conhece o outro e que ela conhece a si mesma porque ela está num processo super evoluidão e não sei o que e na verdade é tudo projeção é tudo uma transferência de imagem que não passa de alucinação da pessoa de fixação em coisas fantásticas e aí essa fixação vai inclusive se palpabilizar em vícios em me fugiu a palavra dependência independências e é por isso que Narciso fica ali parado fixo na sua imagem apesar de peixes ser mutável e de fato Narciso se transmuta em um lírio narcótico mas tem também um teor de fixidez que se revela não enquanto a sua característica primal mas enquanto dependência das coisas dependência dos outros dependência de drogas dependência de afeto dependência enfim de tudo quanto é dependência financeira qualquer tipo de dependência vai se relacionar muito a um processo pisciano problemático em Capricórnio isso não vai se dar porque a imagem refletida não é na água então a pessoa não consegue ver que ela está projetando as coisas o que acontece é que ela vê a casa dos outros porque ela vê lá o vale e pra ela é muito claro que ela sabe da casa alheia ela sabe da lua alheia dos processos alheios dos pensamentos alheios que ela entende tudo e não consegue assumir nem pra si mesma que em verdade por mais que ela racionalmente observe as coisas que estão abaixo entre aspas dela não é real a interpretação que ela faz não é verdadeira porque na verdade é só um processo justamente de que são os outros que estão na verdade vendo ela igual um big brother e ela que está servindo de exemplo do que não fazer não sentir não falar não pensar é como o reino que desfila é uma rainha nua porque é a lua é a rainha nua desfilando achando que está linda gostosa maravilhosa abafando e todo mundo vendo quem tem olhos é claro porque tem pessoas que ficam hipnotizadas por esse tipo de lua esse tipo de lua é muito perigoso porque é um tipo que pode hipnotizar as pessoas muito facilmente e portanto se a pessoa tem olhos para ver ouvidos de ouvir etc vai notar que na verdade é uma rainha completamente alucinada que desfila nua e se acha linda maravilhosa sendo que é patética ridícula exemplo do que não ser na vida tipo só não né e ai de quem dizer de quem disser que está nua ai de quem disser que a sua casa é de vidro e de que portanto ela deve tomar cuidado porque uma lua capricorniana ela tende a se tornar uma pedra como saturno ela ganha um rigor vejam a lua já é cristalização já é processo de cristalização dos corpos sabemos bem disso a essa altura né pelos estudos junto da fraternidade Rosa Cruz sabemos que a lua é um processo cristalinizante ou cristalinizador enfim não sei ela cristaliza as coisas cristalizante né nem sei o que eu falei antes me perdoem de toda maneira a lua é um processo ela ela revela processos cristalizantes então lidarmos com a lua é algo muito delicado porque ela pode cristalizar de mais ou de menos e as suas fases etc são a gente deve estudar justamente porque é a possibilidade de ter um fluxo quanto a isso melhor de fixação das coisas desfixação das coisas enfim de estruturar ou tornar pó então nisso ela revela como ela é um eixo junto de Capricórnio porque é um eixo que justamente cristaliza e torna pó as coisas só que quando ela vai para o lado Capricorniano o que acontece é que ela ganha um tom completamente satânico e diabolizante porque é a exaltação de Marte e sabemos já que Marte é Lúcifer então ela está a serviço de Satan Lúcifer muitas vezes não digo todas e também como eu sempre falo aqui é a problemática não é a poética a poética de uma lua dessa é de cura é algo espetacular é algo lindo lindo de realmente servir como exemplo de ser uma pessoa que é exemplo daquilo que se deve buscar na vida de alguém que também assim como uma lua aquariana também pronuncia a boa nova também evangeliza só que ela tem uma dificuldade muito grande aqui para chegar nesse patamar de evolução para sair desse infravermelho e passar pelas luzes pelas cores para chegar num branco para chegar naquela luz que é que é Deus Deus é a luz para se chegar nesse ponto ela precisa saber da devoção aplicar a devoção e ser devota verdadeiramente e a lua capricorniana tem muita dificuldade em ser devota aliás talvez é isso talvez no fundo ela acredite nunca jamais ela vai ser devota no seu aspecto infravermelho porque imagina satã lucifer se submeter a alguém imagina alguém que é chefe se submeter a alguém alguém que é rainha se submeter a opinião de alguém acham que eu estou nua o problema é de quem acha que lhe cortem a garganta que me tragam a sua cabeça numa bandeja de prata é assim que será serão pessoas que vão usar da lua para tacar pedra nos outros pedra essa lua vai se cristalizar num grau por conta das coisas saturninas ela vai ter uma cristalização tão absurda que ela não é o sal da terra porque o lado belíssimo dessa lua é que ela é o sal da terra ela se torna o sal da terra não não, não, não ela vai ser sei lá o muito sal e muito sal na terra eu não sei se vocês já passaram por essa experiência se sabem disso né que apesar de Cristo usar a expressão sal da terra querendo se referir ao tempero até dos próprios alimentos né ao sabor dar sabor e ser sabedoria etc né ressaltar a sabedoria das coisas trazer à tona a sabedoria das coisas porque o sal porque o sal ressalta o sabor do alimento mesmo um doce muitas vezes convém colocar uma pitadinha de sal até em doce para que o próprio doce seja ressaltado o que se a gente parar racionalmente para pensar é uma contradição é um paradoxo e essa é a beleza da coisa mas se nós realmente pegarmos muito sal e jogarmos na terra ela fica inútil morre tudo acaba a vida nunca mais nasce nada nada então quer inutilizar um pedaço de terra taca sal nunca mais vai nascer nada quer dizer nunca é muito tempo mas assim a curto e médio prazo dificilmente alguma vida brotará ali tá então ser sal da terra não é algo fácil não é algo fácil é simples não é fácil e a lua capricorniana quando problemática ela não sabe ser sal da terra ela salga as coisas num tal ponto que bom provavelmente vocês já passaram por essa experiência de comer uma comida que está demasiadamente salgada ou se não passaram por isso façam essa experiência taquem sal mas assim basta com gosto sabe bastante sal numa comida só num pouquinho né pra não jogar um prato de comida fora é claro num pouquinho só de arroz assim ou de feijão etc ou põem sal no pão no leitinho taca-lhe sal taca-lhe sal taca-lhe sal e depois põem pra dentro pra ver se é gostosinho é horrível horrível é intragável é intragável e é isso que acontece com uma lua capricorniana ela se torna intragável no seu pior aspecto insuportável você não consegue ficar perto porque ela mata tudo ao seu redor taca pedra em tudo cristaliza as coisas e tem uma fixidez com a cristalização das coisas que é impressionante e como tá num ponto que justamente é lar de satan lucifer cara ela vai se deixar levar pelas aparências das coisas e vai passar uma vida inteira infelizmente vai passar uma vida inteira refém das aparências mesmo que leia coisas espirituais busque coisas espirituais enfim o julgamento interno dessa pessoa sempre vai ser pautado em aparência se formos olhar arquitipicamente falando vai ser possível ver como a pessoa não sabe o que fala não sabe o que faz não sabe o que pensa que o seu julgamento é completamente arbitrário é pautado em coisas banais por exemplo vão ser pessoas que gostam muito que podem podem vão ser pessoas é a lua capricorniana e todos nós enfim todos nós provamos dessa lua capricorniana uma vez no mês eu cito pessoas mas não é nada pessoal com ninguém todos nós passamos por essas coisas todas porque são arquitípicas enfim é só um jeito fácil de eu me excluir disso talvez de toda forma a lua capricorniana ela pode gostar muito bem de coisas e ter essa necessidade de coisas organizadas né de estruturar as coisas cristalizar as coisas de maneira ordenada etc e isso pode se dar num âmbito por exemplo cronológico que tem a ver com saturno então pessoas que tem fixidez com o tempo e aí vai julgar os outros vai ser uma lua que em seu aspecto problemático vai julgar os outros porque os outros chegam atrasados por exemplo ou não são pontuais quando é ela que não consegue minimamente fazer uso do seu livre arbítrio na vida ouvir o sussurro do Espírito Santo sabe porque não se permite atrasar porque ficou observando a beleza de uma flor pelo caminho ou para conversar com alguém que pediu ajuda que pediu indicação de alguma direção alguma coisa ou porque tinha uma prioridade em casa antes de sair de casa e soube dar prioridade àquilo que era prioridade naquele momento soube ter do tempo cairótico e não cronológico de estou atrasado dane-se tudo que eu estou fazendo dane-se isso aqui eu tenho que estar lá tal hora pontualmente gente tem países que dá um minuto de atraso a pessoa fica puta com a outra mas não é nervosa é puta ela se ira com seus irmãos por causa de um minuto de atraso eu já vi isso eu já vi tá pra mim isso assim é uma doença é a pessoa estar doente espiritualmente num grau porque é altamente satânico pessoas que controlam umas às outras através do tempo é completamente satânico eu tenho pavor porque eu sou uma pessoa que justamente eu já tenho rigor imenso só que tem uma coisa que né é eu não consigo é quer dizer é claro que eu consigo né mas é isso eu não faço questão na vida é de ter rigor com o horário porque eu me permito estar imersa nas coisas presentes e é claro que ah eu vou pra algum encontro é cinco dez minutos atrasado não é nada oh meu Deus meia hora uma hora e também já é demais é falta de respeito né é falta de respeito mas você se permitir ter leveza quanto ao tempo ter dessa maleabilidade com o tempo com os planos com a agenda isso é uma forma de se lutar contra a nossa grande tendência ao controle porque controle com C maiúsculo em sua etimologia ele não é pra controlar o processo não é de policiamento do processo controle no seu original era revisão de processo é por exemplo eu fiz uma conta tô fazendo uma prova de matemática que eu fiz uma conta aí deu tal valor nove vezes nove oitenta e um beleza aí falou vou conferir vou fazer vou multiplicar de outra forma vou somar nove mais nove mais nove mais nove até somar nove nove vezes pra eu ter certeza desse resultado isso é controle é eu verificar se o meu resultado primeiro está correto eu verificar se todo o processo foi idôneo está de maneira clara e apresentando as respostas claras gente isso nada mais é do que um processo de retrospecção eu chego no fim do dia com um determinado o resultado foi esse deixa eu revisar pra ver se foi mesmo isso é um controle saudável não é durante o dia eu controlar os meus pensamentos e ações e enfim não é isso porque devemos nos permitir inclusive errar genuinamente vejam genuinamente porque somos falhos somos imperfeitos pelo simples fato de sermos criaturas e aí depois passar por um processo de revisão de confissão ou retrospecção que eu vou publicar a poesia da retrospecção e da confissão ainda para aprofundarmos a importância disso e a diferença também da confissão com a retrospecção mas passar por um movimento de rever os meus erros e acertos também porque não é durante o dia eu ficar me policiando como quem não se dá folga estarmos presentes sim estarmos cientes e quiçá conscientes do que fazemos isso sim e aí sabermos que eu tenho a escolha de xingar ou de ficar quieto e eu escolher ficar quieto sim tudo bem isso é muito válido agora não é um controle como se é isso eu me restrinjo a ponto de sufocar porque qual a problemática de uma lua capricorniana capricórnio ele restringe a tal ponto que sufoca não dá brecha para nada não à toa uma das frases que eu mais amo na bíblia quer dizer eu não posso dizer da bíblia inteira porque eu ainda não li a bíblia inteira mas no novo testamento uma das frases que eu mais gosto e carrego comigo do novo testamento é quando Jesus Cristo fala para Pedro Pedro Satanás queria que eu vos peneirasse como farinha Pedro então eu carrego essa frase assim tatuada no peito sabe a ferro e fogo no coração para ver se que é isso de forma indelével para que eu me lembre e tenha comigo a cada vez que eu vou ser satânica ou saturnina na vida assim porque a lua é a alma e a alma é respiração e portanto quando você cristaliza a respiração olha que absurdo que é quando você cristaliza é claro não é cristalizar a alma que daí é a parte lindíssima dessa lua que é a cristalização da alma em termos de trabalho e estruturação e ordenação das coisas em prol das coisas espirituais aqui eu digo cristalização da respiração em termos de em vez do ar ser este ar fluido se tornar algo tão concreto tão mineral que você não consegue respirar porque a gente não pode respirar pedra mas é isso que uma lua capricorniana faz ela consegue transformar o ar em pedra porque ela transforma tudo em pedra e ela vai transformar a respiração em algo cristalinizado ela vai ter regrinha para como conseguir ter alma ela vai ter regra para como ser evoluído ela vai ter regra para o que pensar o que sentir para ser uma pessoa evoluída aí é isso mas sempre que a gente fala de lua vai sendo extremos tão grandes em alguns signos e casas e aspectos vai sendo algo tão aterrorizante tão obscuro que é isso fica com tons psicopáticos porque é a pessoa que verdadeiramente acredita é uma lua no caso não é uma pessoa é a lua que acredita que realmente ela é melhor do que os outros porque o processo dela é racional e que melhor seria se o mundo fosse racional como ela compreendesse as coisas de maneira racional como ela porque que são sentimentos né bosta nenhuma só atrapalha só atrapalha ou então porque se fala também que ah não psicopatas tem sentimento mas em relação a si mesmo tem medo sente medo mas em relação a si mesmo porque ninguém quer morrer é meio que isso quanto a si mesmo sente as coisas mas não tem a empatia não tem arrependimento então a falta de devocionalidade dessa lua vai fazendo com que realmente vá se tornando um processo psicopático ao longo das vidas ou melhor a vida é uma e única e eterna mas ao longo dos nascimentos é uma lua que pode revelar um processo de cristalização tal psicopático ninguém nasce psicopata da noite pro dia essa ideia nossa de que as coisas não são um processo não nasceu psicopata nasceu pedófilo tudo bem tem pessoas que nascem porque é um transtorno de personalidade a personalidade supostamente não muda etc etc tá bom mas ao longo do tempo isso vai se dando de alguma maneira durante as encarnações isso vai se dando de alguma maneira então devemos ficar muito atentos porque é uma lua que propicia isso também que possibilita isso essas luas que são que acabam destituindo do emocional propiciam isso assim como as luas que tem um contato excessivo com a água com o emocional ou até com as paixões o lado do fogo propiciam a loucura a água propicia a loucura o fogo propicia a soberba e esse esfriamento terrestre de uma lua capricorniana também propicia uma soberba que é muitas vezes sutil inclusive sutil mas é isso é da rainha que adora desfilar que gosta de autoridade que gosta de se achar acima e à frente de tudo e todos ah vai acreditar que é iniciada que é auxiliar invisível isso e aquilo entendeu porque é uma lua que estando no zênite estando associada ao zênite de um mapa e o zênite sendo um lugar propício para o sol ela pode ter notas de uma lua nova e a lua nova ela é propícia para os auxiliares invisíveis ainda que iniciados e auxiliares invisíveis santos nasçam sob qualquer lua né agora tem as que são propícias tem as que são favoráveis mas lembremos biologia não é a restrição para ser uma pessoa caridosa bondosa amável misericordiosa inclusive rigorosa consigo mesma né porque o rigor qual o problema do rigor que é algo capricorniano e também libriano porque a exaltação de saturno mas aqui observando capricórnio porque que o rigor ele se torna perigoso quando não sabemos utilizá-lo porque a gente quer utilizar para os outros então quando uma lua capricorniana usa o do rigor saturnino ao capricorniano para apontar dedos para xingar os outros para humilhar os outros para degradar os outros tudo por conta de aparências porque no fundo ela não conhece a casa dos outros porque é a casa dela que é de vidro é a casa dela que é transparente é a casa dela é ela que está nua para todo mundo ver só ela que não está vendo porque ela acha que ela está com as vestes apropriadas o resto que é a ralé que não é evoluidinho que nem ela ela usa do rigor com os outros sendo que a máxima do rigor é para consigo é consigo é consigo por isso que o rigor ele é uma característica feminina e e portanto é algo que é passivo é íntimo é obscuro e aí tem que se tornar ativo ativo em que sentido? de utilizar isso por vontade própria ativar isso por vontade própria fazer uso disso tomar posse disso por vontade própria através de Deus é claro mas para mim eu não tiro o meu estômago o meu intestino as minhas entranhas e exponho para o mundo não é assim é para comigo é eu comigo mesmo e a misericórdia sim é para os outros então o perigo de uma lua capricorniana é que ela não sabe fazer uso dessas coisas então vai ser uma lua que não vai saber ter misericórdia ou melhor ela vai ser misericordiosa consigo mesma né mas com os outros ela vai usar de todo um rigor que é absurdamente sufocante ela vai tacar pedras e pior ela pode se tornar a própria medusa porque como ela tem um poder de cristalização tão bruto e tão intenso por conta de Satan Ducifer que é capaz de assim ela se tornar medusa ela não taca pedra ela faz com que a pessoa se torne pedra porque é a velha história como eu falei do sal na terra em excesso mata a vida mata é a cristalização do ar que se torna um minério e aí você não consegue respirar mata a alma das pessoas por conta de ser uma lua louca e que no fundo no seu inconsciente muito profundo ela acredita que ela está morrendo porque vejam ela foi tirada da sua casa que é lá no fundinho do mar então ela acredita inconscientemente ela tem essa crença inconsciente que talvez nenhuma lua capricorniana vai assumir falar assim ninguém que tem uma lua capricorniana vai falar é eu assumo isso eu tenho isso talvez não vai saber reconhecer mas são crenças arquetípicas inconscientes de que no fundo ela está morrendo ou que ela inclusive está morta a pessoa talvez vá ter dúvidas será que ela sente alguma coisa ou não sente será que ela tem ou não tem empatia será que ela consegue sentir as coisas de maneira devocional será que ela tem essa capacidade ela pode chegar a ponto de se argumentar essas coisas porque a sensação que ela tem e lua é também sensação a sensação que ela tem é que como ela foi destituída do seu lugar de conforto ela está morta ela só pode estar morta então eu né se eu tenho uma lua capricorniana os meus sentimentos só podem estar mortos e talvez a minha mente só não esteja morta porque tem mercúrio também porque a mente envolve mercúrio também então talvez ele dê uma salvada talvez e aí a pessoa não vai se sentir morta mentalmente mas se a gente observar como a lupa talvez esteja porque é isso alguém que abre a boca e só sai pedra que os outros olham e se tornam pedras que está nu perante todos mas jura que está com as vestes nupiciais jura que a noiva que está de véu e tudo sob o manto de maria mas não sabe nem o que é devoção mas jura que está com o manto de maria ou detesta a matéria e esse é também um lado absurdo da lua porque a nossa alma fazendo esse parênteses por conta de maria e da materialidade as coisas capricornianas se relacionam muito à materialidade as coisas na verdade os signos de terra tem uma conexão profunda com as coisas marianas e capricórnio não é diferente só que como lá é sede de Satan Lúcifer como lá se tornou lar de Satan Lúcifer quando estamos ainda em um processo completamente decaído ainda estamos em morte e não em vida eterna o que acontece é que essa lua sente repulsa inclusive só por si mesma por isso que é tudo projeção a repulsa que ela tem dos outros no fundo ela tem de si mesma porque a alma ela ama as coisas de Maria ama profundamente as coisas de Maria e portanto as matérias só que como ali está sendo o lar de Satan Lúcifer ela não sabe lidar são pessoas que por exemplo são pessoas é uma lua que por exemplo no dia a dia vai ter pode ser que tenha muita dificuldade em lidar com as coisas materiais efetivamente mas não é uma uma dificuldade como justamente a lua pisciana que está no mundo de fantasias mas é porque ela vai olhar para as coisas materiais que supostamente deveriam ser marianas e vai ver só deformação 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 sujeira desestrutura enfim tudo que envolve de alguma forma essa degradação daquilo que é material porque é satânico porque é lucífero então é a completa diabolização das coisas materiais essa pessoa só vai poder sentir repulsa por si mesma repulsa pelas coisas materiais repulsa pelas coisas marianas aí você fala para uma lua capricorniana ajoelha e ora ajoelha todo dia e ora dentro da igreja não é na casinha não dentro da igreja vai lá seja mais um na multidão fala a mesma coisa que a massa inteira fala e se ajoelha até o dia em que Deus te atinja como um raio tal qual um soco no estômago e consiga chorar e se arrepender verdadeiramente etc e de joelhos vai fica uma duas horas orando o terço ora 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 até o joelho sangrar imagina que essa lua vai conseguir fazer isso jamais em sua problemática jamais na sua poesia sim talvez consiga melhor do que todo mundo mas na problemática não jamais jamais não vai conseguir isso não vai fazer o menor sentido para ela aliás porque é isso ela olha para tudo e só vê deformação não consegue ver Maria em si mesma porque satão lucifer não deixa quer dizer e ela não quer né porque satão lucifer não faz nada que a gente não permita né aí aqui está então são pessoas que vão se mostrar muitas vezes impuras céticas cheias de dúvida enfim é bem eu me compadeço da problemática dessa lua no sentido de que é muito dura é uma problemática verdadeiramente dura de ser vivida né dura porque a pessoa como a lua é um processo inconsciente das duas uma ou a pessoa vai ser inconsciente das coisas satânicas e lucíferas só que isso vai ter um efeito rebote tremendo porque é isso tudo como ela não tem consciência disso tudo vai remeter a isso para que ela acorde para isso então ela vai encontrar satã lucifer a todo tempo o tempo todo tudo vai ter um teor de atração de satã lucifer ou de uma vitalização diabólica das coisas e ela vai se sentir separada das coisas sozinha isolada e e a outra possibilidade é de que ela cause isso também e também a possibilidade de sendo um processo inconsciente que é a lua que vem à tona e se mostra ela pode até ela pode até tomar ciência de seus processos inconscientes o que é belíssimo belíssimo pode ser muito lindo só que na problemática ela vai ver o quanto ela é ruim o quanto ela é satânica e lucífera o quanto ela é tirânica e isso pode levar a pessoa a caminhos terríveis não digo de depressão porque talvez seja uma lua altiva demais para deprimir mas ela pode se punir de maneiras muito astutas não me ocorre agora um exemplo mas ela pode passar por isso por punições quanto a si mesmo que aos olhos dos outros talvez os outros nem vejam como punição mas que para a pessoa é talvez o próprio processo orca rolic por exemplo a pessoa que se afunda no trabalho não se permite ter relações pessoais ter relações íntimas etc não se permite muitas vezes nem usufruir dos bens de forma simplesmente material porque é trabalho 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 vive para aquilo de uma forma viciada e talvez inconscientemente a pessoa está se punindo ao não se permitir viver outras coisas mesmo que banais mesmo que banais então é uma lua que pode ser muito dura com os outros e muito dura consigo mesma e de forma inconsciente o que é mais terrível ainda porque é isso a pessoa não vê que ela tem uma casa de vidro que é ela que está passando vergonha que é ela que está desfilando vestida de ridículo e que no fundo isso é sofrimento no fundo isso é algo com o qual nem mesmo ela concorda porque a alma não concorda com essas coisas satânicas e lucíferas então é um dilaceramento é uma diabolização de si mesmo a ponto de cindir a alma do corpo a alma não se sentir presente naquele corpo ou o corpo não se sentir sede da alma digno da alma habitado habitado pela alma é muito triste isso é muito duro é muito desolador em muitos aspectos um outro ponto que a problemática dessa lua pode apresentar também é o tom realista das coisas porque daí não só de transformar em pedra quando é menos radical do que transformar as coisas em pedra propriamente como uma medusa ou de tacar pedra nas coisas sendo que a própria casa dela é de vidro ela não repara nisso mas enfim ou às vezes acha até que errar ela própria tacando pedra na própria casa eu já vi eu já vi pessoas fazerem isso nós temos essa mania independente da lua nós temos essa mania de tacarmos pedra na nossa própria casa porque daí o outro não precisa tacar isso é astúcia isso é astúcia eu taco pedra no outro eu xingo o outro sei lá aí eu xingo o outro mas eu falo ah mas eu também não sou flor que se cheire e aí eu taco pedra em mim também pra que ninguém taque pedra em mim ou achem que sei lá eu sei reconhecer também os meus erros isso tudo é astúcia enfim o caminho elevado mesmo é a gente não não tacar pedra nem no outro nem em si né esse é que é o caminho elevado Cristo não taca pedra em ninguém né ele pega o chicote mas chicote é maleável chicote não é nem espada chicote ele estrala no momento certo no ponto certo e depois ele fica maleável ele fica frouxo não causa danos ele não é em si mesmo uma ameaça é completamente diferente mas então quando a lua não chega a esse ponto desse rigor da pedra esse rigor tirânico ainda assim ela pode em sua problemática ter problemas com a realidade e ela ser tão realista tão realista que envolve também o problema mariano que eu falei né mas ela ser tão realista realista de acreditar na aparência das coisas que ela não vê as coisas irreais que a cercam como por exemplo a rainha estar nua aí ela não vê que a casa dela é transparente que a roupa dela é transparente e não é transparente num bom sentido mas é porque é ela que se crê vestida sem ser sem estar sem de fato ter recebido as vestes apropriadas ela acredita nisso porque alguém falou pode ser uma lua também que por conta do afã de organização de estruturação acabe numa bagunça tenta organizar as coisas mas no fundo é mais bagunçada do que todas as outras luas do mapa porque é isso né sempre um outro ponto extremo também que pode se apresentar que uma lua capricorniana bem estruturada bem alimentada e absorvendo a luz correta e também refletindo a luz correta ela vai ter uma organização estrutural adequada mas a problemática isso pode ser um rigor extremo transformar tudo em pedra fixar ordem em tudo de uma tal forma que não hunda nunca mais mata a vida como pode se tornar uma bagunça completa e ela não conseguir ter domínio das características capricornianas em si ela perde completamente o contato com a capacidade de utilização das ferramentas capricornianas em si aí é terrível né porque é isso a vida se torna uma bagunça a alma não consegue trabalhar não consegue se estabelecer não consegue enfim requer muita paciência muita paciência mesmo e pedir ajuda é claro também né muitas vezes e a lua ela também tem a ver com o nosso processo de absorção então pode ser uma lua que não só tenha problemas organizacionais mas também de absorção das coisas não vai saber absorver direito as coisas ou vai absorver absolutamente tudo ter uma mente por exemplo fotográfica é que fotografa cada instante cada coisa e cada detalhe cada ter uma mente com uma memória gigantesca e que no fundo não serve pra nada porque ter uma memória gigantesca só por ter de nada adianta na memória as coisas são feitas pra serem feitas em memória a Cristo né enfim as coisas são nós são dadas para serem feitas para serem instrumentalizadas em memória de Cristo né a única verdadeira memória é a memória crística cristã de Cristo de nada adianta aguardar na memória todos os dias e segundos da vida né do nascimento no caso de nada adianta enfim mas ela ela pode ter uma memória excelente ou uma péssima memória em termos de absorção das coisas ou guardar tudo ou não guardar nada e mesmo que guarde ou não guarde a problemática de guardar ou não guardar as coisas na memória na mente e de absorver as coisas também inclusive sentimentalmente porque a memória só é ativada através das emoções e dos sentimentos né a memória ela é afetiva necessariamente a problemática disso vai estar relacionada com a absorção de pedra né então se cria toda uma problemática de que por exemplo é isso pra lembrar de algo aí lembra das coisas palpáveis mas muitas vezes não lembra de um carinho de alguém de uma singeleza de alguém porque pra ela o que é afetivo é algo racional pra ela afeto é razão é algo ter lógica por exemplo então se algo tem lógica ela guarda aquilo pra sempre mas muitas vezes se alguém fizer um ato singelo delicado simples quase que banal ela vira a esquina e esquece então pode ter um problema de absorção relacionado a isso a petrificação das coisas em vez de guardar aquilo que é carne vai guardar aquilo que é pedra e isso é tremendamente problemático porque pedra não é absorvido pedra não é experiência a pessoa vai girar de pé junto que ela tem mil e uma experiências nossa como ela tem experiência na vida só que daí se você for perscutar realmente essas experiências são todas lógicas são todas extremamente concretas o que a pessoa aguardou pelo menos né e aí a gente vê que o estômago dessa pessoa está cheio de pedra e pedra não é absorvido de jeito nenhum e estômago cheio de pedra me lembra muito Chapeuzinho Vermelho porque tem uma das versões da Chapeuzinho que eu assistia quando pequena dos Irmãos Green eu não sei se é o original dos Irmãos Green mas era baseado nos Irmãos Green em que o lobo em vez de morrer porque tem versões em que o lobo morre né mas eu assisti uma versão que me marcou muito que em vez do lobo morrer o que o caçador fazia é ele salvava Chapeuzinho e a vovozinha que eram engolidas pelo lobo ele chegava a comê-las só que daí o que o caçador fazia ele abria a barriga do lobo tirava a vovozinha e a chapeuzinha inteiras da barriga do lobo e costurava a barriga do lobo com pedras dentro e aí a cena final do conto de fadas era o lobo olhando no espelho e cuspindo pedra e esse espelho quebrava inclusive porque batia uma pedra e o espelho trincava e ele ficava lá imenso de gordo por conta de pedras cuspindo pedras então são pessoas que se não tem pedras para atacar nos outros inclusive mesmo assim quando você conversa sobre as coisas que estão no âmago da pessoa ela só tem pedra para te oferecer ela não tem carne não consegue ter carne para oferecer é pedra 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 tem pessoas que tiram leite de pedra vejam mas isso é raro eu insisto para conseguir chegar nesses patamares quando eu falo raro só tem um caminho que é o devocional não tem outro pode estudar o que for pode conversar com o santo que for com o irmão maior que for é só a devoção que leva a isso que leva a verdadeira possibilidade de transformação genuína e verdadeira nem a retrospecção eu vou falar isso na poesia da retrospecção nem a retrospecção não leva ela tem limites se você faz ela de maneira racional totalmente então nem a retrospecção pode estar destituída da sua carga devocional porque devoção é a Deus e aí essa devoção deve ser através de Maria e também de Jesus Cristo mas é puramente devocional então ela a lua problemática capricorniana cristaliza as coisas que estão dentro de nós e faz com que nós só aceitemos engolir coisas que são pedra e não carne ainda que a gente jure de pé junto que é carne vai jurar de pé junto que é carne que está comendo carne no sentido bíblico que é iniciado que é auxiliar invisível que é fulaninho importante fulaninha não sei quem de tal né vai nossa vai acreditar horrores porque tem mania de poder porque é uma lua lunática que se acha a rainha dona da coisa toda que está no meio do céu sendo que não é ninguém é só lunático é só uma doida por poder só isso controladora e doida por poder que cristaliza não só as coisas que lhe entram e que lhe saem como o próprio estômago e isso é terrível porque isso é a impossibilidade de digestão de qualquer processo então pode matar também de dentro pra fora dói falência de órgão não vai conseguir mais absorver nada nada porque pedra não absorve e uma lua capricorniana ela como capricórnio envolve joelho e é por isso que eu aconselho que pro nosso lado capricorniano em geral e se tiver lua capricorniana então mais ainda e quando a lua passa por capricórnio ou por casa capricorniana ou por aspectos capricornianos em trânsito em geral o que eu aconselho é devoção de joelhos ficar de joelhos aliás ficar de joelhos é bom pra vida né diariamente mas como nem sempre somos inclinados a isso então usar os momentos favoráveis as coisas favoráveis ou os nascimentos favoráveis a isso e portanto é crucial pra uma lua problemática capricorniana aprender a ficar de joelhos e ficar lá a hora que sente aquela vontade de levantar aí que tem que ficar mais ainda sabe tipo assim usar do rigor para consigo mesmo mas não pra se punir mas realmente pra se colocar em processo de humildade pra tornar essa rainha essa lua tresloucada pó porque essa é a única possibilidade de cura dessa lua de fato é tornar esse essa grande pedra pó a água em pedra dura tanto bate até que fura é furar é tacar água e água é processo devocional é tacar água até tirar leite de pedra até furar a pedra até transformá-la em pó fazer dela terra para os outros habitarem fazer dessa terra chão para os outros pisarem é tornar a rainha verdadeiro sal da terra moer o sal para daí sim ele se adequar à comida a gente usa sal grosso em carne para preservar ou fazer churrasco etc mas experimentem colocar sal grosso numa salada não vai ser nem um pouco gostoso porque tem isso também o sal da terra o sal que realça verdadeiramente o sabor do alimento é aquele sal que não aparece ele é pó então isso é um grande desafio para uma lua dessa porque ela está ela está no meio do céu como é que ela não vai aparecer tudo o que ela quer é aparecer a única possibilidade dela não aparecer é nascendo do espírito porque quando se nasce do espírito o mapa inverte e aí o ponto alto do céu que todos vão ver vai ser a quarta casa vai ser o nosso fundo do céu hoje no mapa vai ser justamente ali câncer e não capricórnio essa é a única possibilidade e aí para se chegar nisso ficar de joelhos até doir de verdade até esquecer da hora cronológica sabe então não é por punição não é por restrição por um rigor tirânico mas é até até ultrapassar cronos até ultrapassar as questões saturninas lutar com as questões saturninas dessa lua e é importante usar o joelho porque como eu dizia capricórnio rege os joelhos e a tendência dessa lua capricorniana é a de andar em marcha porque ela é tirânica e o fato de marchar é o fato de querer erguer o joelho para a gente marchar a gente tem que erguer o joelho e esse processo é deformação do ajoelhar-se para orar para adorar a Deus para contemplar a Deus vejam João São João ele fica de joelhos na frente de um anjo o anjo manda ele levantar fala o que você está fazendo meu querido levanta porque de joelhos a gente só fica perante Deus vocês homens e nós anjos então ficar de joelhos é algo tão honroso é de uma honraria tão grande que é uma posição e é uma devoção prestada somente a Deus nem a Maria nem a Maria mas somente a Deus a Maria a reverência toda a reverência sim inclinar da coluna sim mas estar de joelhos somente perante Deus e a pessoa qualquer um de nós que não consiga ficar de joelhos é porque provavelmente tem a síndrome contrária é a vontade porque não é vontade por isso que eu falo síndrome enfim tem a reação contrária o desejo contrário de erguer os joelhos problemas devocionais normalmente revelam vontade de erguer os joelhos erguer os joelhos é marchar é algo tirânico andar em marcha né a gente não que as pessoas que são militares por exemplo sejam tirânicas não é isso mas eu digo para nós isso se conecta a coisas que tem a ver com tirania sendo que a marcha em si ela é muito bela em uma época da vida qual é? quando criança a criança quando ela começa a andar eu não sei se vocês já repararam é muito lindo como ela não tem equilíbrio ainda ela ergue os joelhos para além das contas né para além da conta ela ergue os joelhos como se estivesse em marcha muitas vezes porque ela se desequilibra então nós erguermos o joelho por conta de um desequilíbrio por conta de sermos e nos fazermos crianças isso é uma coisa mas o adulto que se faz criança normalmente é aquele que já sabe caminhar e caminhar esse ajoelhar perante Deus então requer muita humildade para lidar com tudo isso requer profunda a devoção para superar verdadeiramente os aspectos satânicos e lucíferos que estão envoltos nisso porque é verdadeiramente uma lua que ela pode acabar fazendo trabalhos satânicos e lucíferos e nem sequer se dar conta disso jura de pé junto que está a serviço do rei só que não porque na verdade não é o rei que ela está servindo é o rei com r minúsculo que é a si mesma é uma lua que vai achar que tem um reizinho na barriga vai se achar a própria encarnação de Maria vai se achar enfim fazendo trabalho mas é o que ela quer se você falar assim é isso se ajoelha tenha um trabalho se ajoelhe tenha um trabalho devocional vá à igreja ore isso e aquilo imagina eu eu não tenho nem tempo para isso tenho que trabalhar tenho que fazer qualquer outra coisa sei lá bobagem isso aí e a pessoa vai não vai conseguir ver que ela está trabalhando apenas para o solzinho dela e é uma lua que efetivamente pode ter síndrome não só de um poder é isso é uma lua extremamente problemática porque não é só Satan Lúcifer o problema dessa lua mas inclusive ela se crer sol porque ela está no meio do céu então ela acredita que ela é o sol porque né ela está relacionada a um horário solar a coisas solares seja sol de meio dia sol de meia noite enfim ela vai estar relacionada a coisas solares então ela pode verdadeiramente achar que ela é o próprio sol ou estar trabalhando para o seu próprio sol sem nem perceber vai jurar de pé junto que faz trabalho solar só que não é só uma pessoa lunática mesmo é só uma lua completamente lunática completamente fora da realidade só que com uma explicação tão lógica tão realista tão palpável tão petrificada quem que vai contestar quem que vai peitar e dizer para a rainha que ela está nua que ela tem uma casa de vidro e que ela está passando ridículo perante todos aliás quem vai ter coragem porque peitar uma lua dessa é você colocar seu peito nu para tomar pedrada e essa lua vai dar pedrada vai dar pedrada nem que seja só com pensamento mas ela vai dar pedrada bater de frente com a lua capricorniana não é aconselhável porque é uma lua justamente extremamente rigorosa na sua crítica com os outros e ela a primeira reação dela é de humilhar os outros mesmo que ela não pronuncie essa humilhação mas o sentimento a vontade de vem à tona e talvez o pensamento inclusive porque no fundo ela tem ela acredita que ela é melhor do que os outros que ela sabe melhor do que os outros ela acredita nisso realmente é difícil ela encontrar alguém que ela respeite mais do que a si mesma é muito difícil é até possível mas é muito difícil e normalmente quando ela se encontrar não vai saber o que fazer porque é isso alguém que verdadeiramente seja um sol seja um Cristo na frente dela ela vai ser como Adão e como Eva que se dando conta de que estão nus vão procurar uma folhinha de parreira para se esconder atrás né vai se esconder atrás da árvore no arbusto sei lá vai se dar conta do seu ridículo que é uma rainha nua e aí vai buscar meios astutos de enfim nos fazer acreditar que de alguma forma ela se envergonha de si mesma e enfim né sei lá eu que passo na cabeça e no coração das pessoas mas isso pode acontecer caso ela encontre alguém que realmente admire mais do que a si mesma mas isso é raro normalmente elas têm certeza de que elas são as melhores luas do planeta terra então é complicado é realmente um teor muito satânico e muito lucífero para a lua para sabermos lidar para conseguirmos lidar porque mesmo uma lua ariana que também tem relação com Marte e mesmo uma lua escorpiana que putz também é um problemaço mas realmente uma lua capricorniana por ser Saturno e Marte realmente assim pode ser uma satanização e diabolização das coisas sem retorno sabe sem redenção durante o nascimento durante a vivência no sentido de de que é isso de por exemplo a pessoa pode passar a vida inteira vivendo experiências e guardando-as como pedras só que você fala tá mas cadê a carne das experiências não tem então quer dizer o que a pessoa verdadeiramente absorveu nada ela juntou pedras e subiu naquele montinho de pedra e chama aquilo de montanha de capricórnio muitas vezes aliás é isso nós somos tão fracos humanamente falando e espiritualmente falando que capricórnio pra nós muitas vezes não é o himalaia é um montinho de pedrinha que a gente ajuntou um pouquinho ali e é isso mas que não leva a nada né é bem triste é bem triste na verdade enfim o quanto a gente é astuto e mente pra si mesmo e se ilude etc em relação aos processos que a gente passa e vivencia e experiencia etc todos nós fazemos isso bem complicado ou não complicado mas difícil ainda que simples de ser observado e então é uma lua que pode dar mais problema do que uma lua ariana porque a áreas ainda recebe a exaltação do sol e isso traz redenção a lua escorpiana ela também é bem problemática bem problemática talvez só ela se compare em termos de problemática satânica e lucífera porque ela é lucífera e plutão vai dar um teor satânico de morte né não é satânico propriamente do rigor etc mas aí vai trazer morte vai matar também tudo ao redor também vai enfim matar né ser um aguilhão que nos perfura e nos envenena de fato complicado bem complicado vai ser uma criptonita né vai ser uma lua bela vai ser uma a possibilidade né na sua problemática de ser uma criptonita é meio que isso enfim meus caros sempre que olhamos a problemática especialmente da lua mas de qualquer planeta inclusive de qualquer signo qualquer casa é sempre algo bem desestimulante inclusive né estimula aqui aqui a ideia é exortar para que nos trabalhemos né não é desestimular ninguém não mas é desestimulante no sentido de desanimador talvez né não sei se desanimador também sei lá é me causa um pouco de de poxa porque que precisa ser tão pesado assim né porque que chegamos a esse ponto então porque porque né mas graças a Deus e graças a Deus mesmo a possibilidade da nossa salvação e redenção o que significa que de problemática em problemática passamos a poética das coisas e a vida eterna das coisas e aí uma lua dessa se torna justamente um sal da terra que cura que verdadeiramente sabe se fazer pó e curar se doar para os outros é quando já passou pelo serviço virginiano e aí vai a público não para a sua glória não para os aplausos não para ser notada não para desfilar como rainha nua mas sim vai a público para que os outros possam pisá-la para que os outros possam utilizá-la em suas terras em suas comidas em seus aprendizados etc é quando uma lua dessa verdadeiramente aprende a ensinar principalmente através do exemplo e ter oportunidade de observar isso é algo também belíssimo belíssimo pessoas com luas capricornianas que tem capacidade de minimamente porque ninguém é perfeito mas minimamente abrirem a boca e das pedras que tem fazer sair leite é algo lindo entregar de si enquanto pó para que os outros possam caminhar é algo belíssimo dar para os outros de si porque é sal e ajuda os outros a degustarem melhor e portanto terem a possibilidade de entrar em contato com a sabedoria divina isso é lindíssimo não é todo dia que se consegue não é todo mundo nem sequer que tenta mas eu falo de toda a problemática das luas para justamente mostrar que quando o problema é grande é grande mesmo devemos enfrentá-los devemos assumi-los devemos enfim lutar com tudo isso para que possamos ter a possibilidade não por mérito próprio não por força própria mas por vermos que lutando não temos força para nada nos humilharmos pedirmos ajuda a Deus e por ele com ele nele para ele vencermos essas batalhas e quem sabe um dia toda a luta e então vivermos verdadeiramente a plenitude da poesia e da poética que nos está eternamente reservada é isso meus amores que algo disso lhe sirva também como sal da terra quem sabe um grande abraço que Deus vos guie e guarde agora e sempre amém que Deus te abençoe te abençoe